Lula livre! Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Vem ver comigo, companheiro. Vem ver comigo, companheira. A cor do mundo mudar. Vale a pena não dormir pra esperar a cor do mundo mudar. Já é madrugada, vem o sol. Quero alegria, que é pra esquecer o que eu sofria. Quem sofre, fica acordado, defendendo o coração. Vamos juntos, multidão. Trabalhar pela alegria, amanhã é um novo dia. Faz escuro, mas eu canto, porque o amanhã vai chegar. E nós, companheiras e companheiros, com esse poema de Tiago de Mello, eu quero saudar a cada uma e a cada um de vocês, dizer que fico muito, contraditoriamente, muito feliz por nós estarmos aqui, nesse dia, reunidos, Boulos, Haddad, Requião, Lurian, Lucélia, pastor, querido, tanto que nós temos que falar com os nossos cristãos, com os homens e com mulheres de fé desse país, sobre o resgate do amor, da solidariedade, da empatia. Mas eu fico contraditoriamente feliz, porque é muito bom saber que nós temos uns aos outros, que nós estamos unidos nessa, em tantas lutas que essa luta representa, mas nós não queríamos estar aqui. Hoje, esse encontro e os próximos dias, são dias que revelam, e esse encontro, e tem sido assim no último ano inteiro, seja na eleição ou fora dela, são dias que revelam o que de mais triste e mais escuro tem acontecido no nosso país, escuro em alusão a Tiago de Mello. A prisão de Lula, assim como a perseguição ao PT, nunca foram apenas a prisão de Lula e a perseguição ao PT. Aqueles que não compreenderam isso, não compreenderam e não têm condições de lutar para que o Brasil dê um salto ou enfrente isso, como precisa enfrentar. A perseguição ao PT sempre foi a perseguição ao que todo o nosso campo representa, ao que a esquerda representa, ao que o sonho de um Brasil desenvolvido representa. A ideia de que nós podemos ter um país livre, desenvolvido, justo, que valorize o trabalho, que não explore as suas mulheres e seus homens. Assim como a prisão de Lula, nunca foi apenas a prisão de um ex-presidente da República, sempre foi a prisão de um sonho. A prisão de Lula é a prisão do nosso sonho, de um Brasil justo, de um Brasil livre, como disse o Requião. Lula livre se confunde com o Brasil livre porque se confunde com o nosso projeto de Brasil soberano e com valorização do trabalho. Lula livre se confunde com o nosso povo livre porque se confunde com a ideia de que mulheres e homens podem ser quem quiserem ser. É por isso, companheiras e companheiras, que eu estou tão assim que eu falei companheiras e companheiras, Viône e Estela. Só estou olhando para vocês, porque a primavera que vai enfrentar esse inverno é feminista. Essa é uma certeza que eu tenho quando eu viajo o Brasil inteiro. Mas é por isso, companheiros e companheiras, que nós do PCdoB sempre estivemos juntos e seguiremos juntos nessa luta. Eu dizia para o Haddad e para o Requião, a nossa base social, a base dos nossos partidos, de todos os partidos do nosso campo, não apenas do PSOL, do PDT, do PT, do PCdoB, a nossa base social, a base, ela está unida. A nossa base social está unida porque sente na pele o que é a precarização do trabalho, porque sabe no cotidiano o que pode ser o massacre contra o povo pobre se for aprovada a reforma da Previdência. A nossa base social está unida porque as mulheres sabem o que significa o janeiro sangrento que mais matou mulheres em todos os janeiros da história do Brasil. A nossa base está unida porque sabe no cotidiano o que é enfrentar a máquina de fake news que não mente para destruir as nossas reputações, mas para nos destruir enquanto humanos, para fazer com que o outro lado se sinta autorizado a nos matar, não só quando atiram contra Marielle, mas infinitas vezes quando quebram a memória dela, quando tripudiam sobre as suas lutas e sobre as nossas lutas. É por isso que Lula Livre agora também deve significar, na nossa opinião, um salto na construção da nossa unidade de ação. Lula Livre nos une porque une aqueles que querem o Brasil livre. Lula Livre nos une porque une aqueles que querem o povo desse país livre e feliz de novo. Boa luta, seguimos juntas e juntos. Lula Livre, Brasil livre, povo brasileiro livre, Brasil soberano com valorização do trabalho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.